Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre as mudanças que a Riot quer implementar para diminuir o tanto de Feeder e AFK. Então deixa o seu like para ajudar e vamos nessa. E agora eu percebi que eu rimei demais. Foi, foi muito né? Mas beleza, desculpa Clã, vamos lá. A Riot já está começando a mudar esse sistema há um tempinho, como vocês podem ver nos últimos patch a gente pode reportar as pessoas no chat da seleção de campeões e vai continuar tendo isso, eles falaram. Então, o que eles querem fazer é diminuir o número de ocorrência de Feeder, Griffiths, são aquelas pessoas que não ficam se matando de propósito, mas sabotam o jogo para perder, Keeters, AFKs e pessoas que têm desconexão. Então eles querem reduzir a ocorrência de tudo isso em todas as filas, ao mesmo tempo que eles querem apaziguar a relação com os jogadores, tipo tirando a frustração deles, porque é muito chato você jogar com menos um desde o começo do jogo, quando não dá para dar remake. É muito chato jogar com um cara com suporte que está expletando o jogo todo. É muito chato você jogar com um Feeder que fica se matando. Você tem que dar muito mais de si para vencer, te exausta mais e é muito mais fácil você te lutar. Então esse é o objetivo deles, reduzir isso e tirar a frustração. Então eles analisaram centenas de centenas de jogos para descobrir padrões e ver um sistema que faça isso melhor. Então agora eles vão poder identificar os comportamentos com o dobro de pressão, nice, ou seja, dobro de punição, massa, do que eles têm atualmente, adotar medidas mais eficazes contra esse comportamento e informar os jogadores quando fazemos algo a respeito dos comportamentos negativos em suas partidas para aliviar a frustração causada. Algumas dessas coisas já estão em jogo, como isso aqui, eles aumentaram o tanto de mensagem que você recebe quando alguém é punido, porque antes era só se fosse na hora, tá ligado? Só se o cara fosse, tipo, fosse alguma coisa imediata, você recebia. Isso aqui dá uma satisfação de que o trabalho está sendo feito, beleza? Não mudou o número exatamente de punições, mas você saber que a pessoa está sendo punida já é legal. Isso aqui vai entrar mais tarde. Bom, o que eles vão fazer contra as pessoas que ficam quitando, né, ou estão AFK? Isso aqui é bem legal, porque a gente vai ter redução de PDR, essas coisas, vocês vão ver. Então, ó, eles querem evitar que o comportamento ocorra novamente, padrão, desencorajar a ocorrência do comportamento, legal, e mitigar o impacto dos comportamentos caso ele ocorra. Isso é muito legal. Ah, aleluia, a gente vai perder menos coisas. Então vamos lá. Para os abandonos, estamos analisando as seguintes soluções a curto prazo. Rendição antecipada, como opção a identificarmos um abandono no começo da partida. Maravilha, aquela partida que você não deu remake, o cara quitou 5 minutos, você vai poder dar FF aos 8, FF aos 10, mais. Mitigação de PDL, outra coisa maravilhosa. Para derrotas em partidas ranqueadas, quando o jogador abandonar a partida ou agir com o intuito de fazer a própria equipe perder. É claro que, tipo, isso aqui vai ter que ser o cara fazendo isso por um bom tempo, pra ter sido mitigado, né? Desde o começo do jogo, tipo, realmente forçar. O que eles podiam fazer é, tipo, eles mitigavam, sei lá. Pega 50% do PDL que o cara ia perder, faz ele perder só 50%. O outro 50% soma tudo e joga no cara que trollou. Porra, imagina, o cara que trollou perder 100 PDL na partida. Ia ser bom demais, mano. Ia ser muito lindo. Eu acho que seria legal. Ah, punições de fila mais rígidas para jogadores que desconectam ou abandonam partidas. Isso aqui é bom, mas ao mesmo tempo, o pessoal que tem a net ruim ou o computador meio velho que às vezes dá aquele problema que você cai, os caras não remake, você vai ter uma punição mais rígida, vai ser mais chato pra você jogar. Desculpa. Mas também é bom pra nego ficar quitando, né? Avisos antes do início da fila pra quem tiver agido de forma inadequada anteriormente. Então eles vão avisar, ó, você tá fazendo muita besteira, melhor você tomar cuidado, senão você vai se ferrar. É isso. Então queremos o feedback da comunidade a respeito dessas melhorias. Então, deem os seus feedbacks e eles vão implementar logo, logo, provavelmente no NA, gente, que é onde eles começaram a seleção dos campeões. Então eles devem fazer lá e depois passar por server daqui. É muito bom. Todas essas mudanças são bem-vindas. Deixem aí suas opções de outras mudanças que seriam legais e que eles devem fazer. E aqui eles estão falando só um resumo da denúncia na seleção dos campeões, que tá ok, que tá indo normal, que eles vão fixar no jogo e que o maior problema são pessoas sendo tóxicas do chat e pessoas que ficam banindo o campeão dos outros de propósito. E essa última opção, esse último quesito é bem difícil de mexer porque às vezes a pessoa bane sem querer ou não viu, ou sempre bane esse campeão e você tá lá com ele. Ou o cara realmente baneu de propósito, é babaca, fingiu que não viu o seu campeão. É realmente difícil de você tomar uma atitude, entendeu? Certeira quanto a essas pessoas. Mas é isso, deem os seus feedbacks, são mudanças bem legais. O que vocês acham, gente? O que mais podiam fazer? Deem suas opiniões aí. Isso aqui é tudo a longo prazo, então não espere que amanhã a fila já estará melhor que não estará. Mas em breve, quem sabe aí, gente? Fico feliz com essas mudanças, vamos ver se tudo dá certo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha se puder e fui!